Cara, eu confesso que quando eu era criança, eu não lembro de verdade de ter muitos medos. Eu lembro que eu tinha medo de sapo, velho. Eu morava num sítio e eu tinha medo de sapo. Eu não gostava quando os sapos se aproximavam e tal. Mas acho que a altura e sapo, meus principais medos, você tinha algum medo maior? Só que, assim, em algum momento você precisa encarar seus medos. Óbvio, existem medos que vêm com a vida adulta, por exemplo. Medo de não dar certo profissionalmente, medo de não pagar as contas no final do mês. Isso tudo acaba sendo um medo, né? Mas a gente tem que encarar esses medos. Acho que o discurso é o mesmo. E se eu pudesse dar um conselho hoje pro Atlético, é esse? Sabia? Se eu pudesse dar um conselho hoje pro Clube Atlético Paraná, seria esse. Encare seus monstros, encare seus medos. Hoje, o que eu percebo do Atlético, não é que é um Atlético covarde. Mas é um Atlético que ele ignora os erros. Ele tenta chegar no mesmo ponto que chegaria encarando esses medos, só que pegando outro caminho. Contornando. Mas não necessariamente transforma o Atlético num time covarde. Apesar de muitos acharem que sim. Só que, se você encarar esse caminho, onde estão seus monstros, onde estão seus medos, onde estão seus receios, onde estão seus riscos, provavelmente o seu retorno é maior. No futebol existe um cálculo muito óbvio, que é em relação a risco e recompensa. O Atlético, ele é um clube que corre poucos riscos, mas é um clube que também tem menos recompensa. Isso faz a gente refletir, faz a gente pensar as possibilidades que a gente acaba perdendo, tendo as ferramentas que a gente tem. E me vem muito na cabeça Libertadores de 2022, onde um Atlético, mesmo tendo seus medos e esquivando dos seus medos, se ele chega numa final, mas talvez a final pedisse que ele encarasse mais de frente esses medos. Poderia ser com os jogadores que estavam em campo, mas jogando de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo o Atlético como um clube que sempre foi muito corajoso, sabe? O que mais me causa intriga é isso. Sempre vi o Petralha como um personagem muito corajoso, o Atlético como um clube muito corajoso de encarar mídia, de encarar eixo, de encarar qualquer um que viesse pela frente e falasse que o Atlético não seria capaz ou limitasse aonde o Atlético poderia chegar. O Atlético sempre foi muito corajoso em calar bocas. E agora esses medos, eles me fazem pensar. Será que esses medos, eles combinam com o Atlético que foi criado? A gente sabe que o Atlético mudou muito. A gente sabe que o Atlético, ele basicamente virou outro clube com as mudanças das lideranças ali da organização do futebol do Atlético. Sai Alto Ori, entra Filipão. Sai William Thomas, entra Alexandre Matos. Mudou bastante. Eu não tô falando que é pra melhor, eu não tô falando que é pra pior. Só que nessas novas gestões, tanto de departamento de mercado quanto de departamento de futebol, o que mais parece é que o Atlético, ele se torna um clube comum na visão desses caras. E eu fico me perguntando se o Filipão não vê o Atlético como um clube comum, se o Matos não vê o Atlético como um clube comum. Um clube que, repito, construiu sua história na coragem. E pensando na sequência de Libertadores, eu não quero ter medo. Eu acho que a gente não precisa ter medo. Por isso que eu trouxe essa odd aqui. A KTO, ela tem uma odd que eu acho muito interessante. Seguinte. Clube Libertar, Assunção, devolve a aposta. Ou seja, se o Libertar ganhar, a aposta é devolvida. Seu dinheiro é completamente devolvido. Se der empate, se você optar pelo empate, uma odd de 1,90. Se der Atlético, uma odd de 1,80. Então você tem duas possibilidades. Se você achar que, por exemplo, o Atlético ganha, que é o Atlético ganhar, ou o seu dinheiro de volta com a vitória do Libertar. Existem outros desenhos. Mas quando eu falo que o Atlético, quando eu falo que a KTO tem os melhores mercados, é exatamente por causa disso. Porque eu acho que eles sabem entender o apostador e ver onde a aposta faz mais sentido, sabe? Então fica a minha dica. Acho que essa aposta é fortíssima. Mas voltando, eu acho que o Atlético não precisa ter medo na Libertadores. O Atlético, ele tem um time forte. E eu acho que o medo tem muito a ver com reconhecer suas forças. O Atlético tem um time muito forte. O Atlético, ele tem um goleiro que, pra mim, tá entre os top 5 da Libertadores. Top 3 do futebol brasileiro. Mas aí você tem o Armani, você tem outros goleiros que se destacam na Libertadores. Um goleiro decisivo não é fácil você ter um goleiro decisivo. Eu entenderia o teu medo se você não tivesse um Bento no gol. Mas você tem um Bento no gol. E o Bento no gol, ele afasta ainda mais fantasmas. Ele afasta ainda mais monstros. O Atlético tem um zagueiro como o Thiago Heleno. Que existe o fantasma da bola aérea, o monstro da bola aérea. Mas o Thiago é um zagueiro grande, cara. O Thiago é um zagueiro que sabe jogar a Copa. O Thiago é um zagueiro que sabe crescer no momento certo. O Thiago é um cara que sabe encarar muito bem os atacantes. Que é... Garantia melhor pra você fugir dos seus monstros que Fernandinho, Fernando, Luiz da Rosa. Um cara com uma capacidade de construção absurda, enfim. Um verdadeiro ritmista. Um cara pra... Ser o dono do seu meio campo. De tal ritmo do seu meio campo. E Terence e Vitor Roque na frente, né? Terence e Vitor Roque na frente. Eleva muito o seu nível ofensivo. Jogadores diferentes, posições diferentes. Mas com um nível de decisão muito forte. A Libertadores pede isso. Que você saiba decidir como o Vitor decidiu contra estudiantes. Ou como o Palmeiras viu Terence decidindo no seu próprio estádio. O Atlético, ele tem... Um desafio nessa Libertadores. Um desafio que não é simples. Um desafio que não é fácil. Que é voltar a estar novamente no topo. O Atlético, ele esteve no topo ano passado. E eu considero esse topo, podemos dizer assim... Os quatro primeiros colocados. Semifinalista. Uma campanha de semifinalista pra mim já é muito grande. E não é fácil você ser semifinalista de Libertadores. E ninguém disse que seria fácil pro Atlético. E pode dar medo. Pode gerar receio. Tentar alcançar novamente esse topo. Mas o sentimento que dá... É que o Atlético, ele é um clube que... Pra chegar no topo novamente, ele precisa ser mais corajoso. Ele precisa encarar seus monstros. Ele precisa encarar seus fantasmas. Ele precisa... Ele precisa acreditar em quem tá do lado dele. Ele precisa acreditar em quem veste a camisa dele. Pra aí sim, o topo novamente ser uma realidade. Ah, mas ano passado a gente chegou dessa forma ou dessa forma? Tudo bem. Ano passado passou. A gente tá vendo como o Atlético tá tendo dificuldade jogando dessa forma. E de verdade, Libertadores é uma competição que não te dá nada. Ela vai te cobrar o tempo inteiro. E hoje, não sei se o Atlético, ele aguenta muita cobrança. Talvez a história mude no jogo contra o Libertar. Mas hoje eu não sei se o Atlético aguenta muita cobrança não. De verdade.